É o JhtaF Mix, porra, 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 toma a delão Vai sentando sua cavala, kiki no kiki no Pocotó Vai sentando sua cavala, kiki no kiki no pokotó Vai sentando sua cavala Vai sentando sua cavala Vai sentar no cacete Vai quicar no cacete Vai sentar no cacete Piranha esse é o interesse Vai sentar no cacete Vai quicar no cacete Vai quicar no cacete Piranha esse é o interesse Vai sentar no cacete Vai quicar no cacete Vai sentar no cacete Piranha esse é o interesse É o JS Mix, porra Porra, porra Toma, mandelão Vai sentando sua cavala Quica no quica, no pacotão Vai sentando sua cavala Quica no quica, no pacotão Quica no quica, no quica, no quica, no pacotão Vai sentar no cacete, vai quicar no cacete Vai sentar no cacete, piranha esse é o interesse Vai sentar no cacete, vai quicar no cacete Vai sentar no cacete, piranha esse é o interesse Vai sentar no cacete, vai quicar no cacete Vai sentar no cacete, piranha esse é o interesse